Música Olá, boa tarde pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 26 de novembro. Aposentados e pensionistas do INSS começam a receber hoje a segunda parcela do 13º salário. O depósito é realizado na folha de pagamento mensal do INSS. Tem direito quem durante o ano recebeu aposentadoria, pensão por morte, salário maternidade ou auxílios doença, acidente e reclusão. Em todo o país, 30 milhões de abonos vão ser pagos. Um total de R$ 21,4 bilhões. E nesta sexta-feira, dia 30, termina o prazo para o pagamento da primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores. Nas localidades onde for feriado, como o Distrito Federal, a gratificação deve ser paga até o dia 29. A data limite para a segunda parcela é 20 de dezembro. Para este ano, a previsão é de que 84 milhões e meio de pessoas recebam crédito. A estimativa é que mais de R$ 211 bilhões sejam injetados na economia. O boletim Focus do Banco Central, divulgado toda semana, prevê que a inflação em 2018 fique em 3,94%. Há uma semana, esse índice estava em 4,13%. Analistas do mercado financeiro aumentaram a previsão do PIB brasileiro, que agora deve fechar o ano em 1,39%. Especialistas do mercado financeiro mantiveram a Selic em 6,5% ao ano. O domingo foi tranquilo para quem fez o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. De acordo com o Inep, a aplicação do Enad foi considerada positiva. 16% dos alunos deixaram de fazer a prova. Em alguns casos de ausência, o edital prevê dispensa do exame. O prazo para a solicitação é de 2 a 31 de janeiro de 2019. No domingo, mais de 460 mil estudantes de todo o país fizeram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o Enad. Obrigatório para os alunos que estão concluindo os cursos de graduação, o exame avalia a qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. As provas foram aplicadas em mais de 1.300 municípios e avaliaram 27 áreas de conhecimento, como administração, comunicação social e psicologia. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, órgão vinculado ao Ministério da Educação e responsável pelo Enad, um pouco mais de 16% dos alunos faltaram às provas e 6 foram eliminados. A aplicação do Enad transcorreu na mais absoluta normalidade, nós não tivemos nenhuma intercorrência, os alunos compareceram, tivemos pouquíssima ausência em relação à aplicação anterior. Aquele estudante que por alguma razão não participou da prova, Existem condições previstas no edital que permitem que ele regularize a sua situação por meio de solicitação de dispensa. Para a presidente do Inep, o Enad é uma ferramenta importante para avaliação do conhecimento dos alunos do ensino superior. A cada três anos nós avaliamos um grupo de cursos, para dar tempo, e eles voltam de novo a cada três anos. E o desempenho dos alunos tem sido um fator muito importante de reflexão para as instituições. Os gabaritos preliminares das provas do Enad vão ser publicados a partir de quarta-feira, dia 28, no site nepe.gov.br. Quase 97% das vagas do novo edital do programa Mais Médicos já foram preenchidas. Até agora são 29.700 inscritos com registro no Brasil. Desse total, 20.700 inscrições foram efetivadas e 8.200 profissionais já estão alocados no município para atuação imediata. Lembrando que as inscrições vão até o dia 7 de dezembro. A apresentação aos municípios dos profissionais já alocados é imediata e vai até 14 de dezembro. São ofertadas 8.517 vagas para atuação em 2.824 municípios e 34 distritos sanitários especiais indígenas. Mais informações você acompanha em maismedicos.gov.br. Vamos agora então ao Palácio do Planalto saber da agenda do presidente Michel Temer. Quem está lá é a repórter Luciana Colares de Holanda. Olá, Luciana. Boa tarde para você. Olá, Renata. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Pela manhã, o presidente Michel Temer se dedicou a despachos internos. Já na parte da tarde, ele participa do lançamento da Rede Nacional de Governo Digital. Esse endereço que aparece aí na sua tela, rede.gov.br. A rede tem como objetivo principal impulsionar a integração digital no Estado brasileiro com interação, coordenação e monitoramento de iniciativas para um governo 100% digital, ou seja, desburocratização. Ela reúne a União, Estados, Distrito Federal, municípios, além de entidades privadas ou do terceiro setor. O lançamento acontece na abertura da quarta semana de inovação em gestão pública. O evento vai ser às três horas da tarde, aqui em Brasília, na sede do Tribunal de Contas da União. E o tema desta edição da Semana de Inovação em Gestão Pública é Serviço Público para o Futuro. Serão quatro dias dedicados à discussão sobre as possibilidades e os desafios da inovação no setor público. A TVNBR transmite ao vivo este evento a partir das três da tarde. Então, continue com a gente. Luciana Colares de Holanda, de Brasília. E olha, agora há pouco pelas redes sociais, o presidente eleito Jair Bolsonaro comunicou a indicação do general de divisão Carlos Alberto dos Santos Cruz para a Secretaria de Governo. Ao longo desta semana, devem ser definidos outros nomes para o novo governo. 99 bilhões de reais vão ser liberados às escolas de ensino médio em tempo integral. O auxílio deve ser usado para incentivar novas organizações curriculares para o novo ensino médio e custear capacitação de professores, construção e conservação de instalações e também aquisição de material didático escolar. Os recursos são do Fundo de Apoio ao Setor, criado em 2017. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR e todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí, 619-9867-8787. Uma boa tarde para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho